A luta do PCdoB é a luta do povo, a luta pelo direito das mulheres, a luta contra o racismo e por mais políticas de inclusão social para os negros, a luta pela garantia dos direitos do índio, a luta contra as desigualdades regionais e pelo fim da pobreza. É por isso que o PCdoB é um dos partidos que mais cresce em todo o país, porque está sempre lutando ao lado dos brasileiros. PCdoB há 90 anos, uma mesma cara, uma mesma história, um mesmo partido. PCdoB há 90 anos, uma mesma história, um mesmo partido.